Criatividade, esperança e muita força de vontade. Assim se caracteriza a juventude angolana. Eu gostei dessa feira, desde a primeira vez que eu participei lá na Chicala. Gostei da feira. Desta feita, foi prestigiada pela visita de uma delegação da JMPLA, chefiada pela Secretária para o Ambiente, Cultura e Desporto, Jacqueline Saturnino e Oliveira. Quando nós recebemos o convite em nome do Camada Crispiniano de Chantes, primeiro secretário nacional da JMPLA, nós tivemos muita curiosidade. Primeiro fizemos uma pesquisa exaustiva na internet e hoje, quando chegamos aqui, realmente fomos abrilhantados com essa magnitude. O mercado da comida é realmente o maior ponto de empreendedorismo local que nós temos atualmente. Jacqueline Saturnino e Oliveira, ainda durante a sua visita ao maior evento da gastronomia em Angola, fez saber que o empreendedorismo juvenil está no centro das preocupações do Secretariado Nacional da JMPLA, uma vez que combate um dos grandes problemas que a juventude angolana enfrenta, a falta de emprego. O empreendedorismo juvenil tem sido uma das maiores preocupações do Secretariado Nacional, pois combate linearmente aquilo que é o desemprego, pois o jovem é capaz de inovar, de abrilhantar aquilo que faz. Por isso é que nós aceitamos de bom brilho estar aqui no mercado da comida, para mais ou menos verificar que a juventude angolana é resiliente, obediente e está dentro dos padrões internacionais daquilo que é empreender. Segundo a organização, foram criados mais de 300 empregos e conta com 24 restaurantes em que os maiores beneficiários são os jovens. Estamos a falar de 24 restaurantes, estamos a falar de 14 expositores, em que nesse âmbito nós temos estado a garantir, de certa forma, para a juventude empregos temporários durante esse período. São os quatro dias de eventos, temos estado a garantir empregos diretos de mais de 300 pessoas, indiretos, aí estamos a falar de 600 pessoas, que é o restaurante que contratam pessoas para trabalhar durante esse período. Temos os nossos prestadores de serviço que têm que reforçar a sua equipa e isso para nós é gratificante a nível da organização. No mercado da comida, vários jovens encontraram uma oportunidade de emprego e a satisfação é visível. Isso representa esperança, numa vez em que as pessoas estão extremamente desesperadas na procura de emprego, ou seja, a oportunidade de emprego. E, embora não seja fixo, mas sabemos nós que se fizermos bem o nosso trabalho, nas próximas oportunidades poderemos ser novamente procurados a prestar os mesmos serviços. É gratificante e é bom. Quantas pessoas empregou? Nós somos seis. Comigo, eu empreguei cinco. Comigo, seis. No âmbito da diversidade econômica, os produtos nacionais como banana, jenguba, milho fervido, à moda angolana, desfilam no mercado da comida. Trago o produto e graças a Deus que esse produto também o cliente gosta desse produto e consigo dar qualquer coisa. Eu digo outras mamães comerciantes, participam também nesta feira, para dar também trabalho, alguns jovens que não têm trabalho, vêm. E, por seu turno, o braço juvenil do MPLA acredita que a juventude angolana continua a provar o quão está engajada na busca de soluções empreendedoras. De modo a garantir a continuidade de renda face às dificuldades financeiras que vêm afetando o mercado nacional e internacional. A juventude angolana tem uma característica que é a resiliência. Em todos os momentos da nossa vida, nós já passamos por alguns, em que a economia oscilou, os jovens nunca pararam, sempre avançaram, porque nós somos o futuro da nação. A todos os jovens eu digo que vamos continuar, vamos lutar para que as coisas melhorem e vamos dar o nosso contributo real. Os cerca de 50 jovens, membros do Comitê Nacional da JMPLA, prestigiaram a iniciativa que, em quatro dias, envolveram mais de 100 empreendedores, promovendo direta e indiretamente mais de 500 postos de trabalho. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.